MET7 Vou tomar tada la fila pra comer essas putona Eu vou tomar tada la fila pra eu comer essas putona Toma xereca, toma Toma xereca, toma Me mama no beco um pouco distante Me satisfaz na onda do gangue Tipo Hollywood Se controla a vida e pôs-se mano Xereca do mar Se controla a vida e pôs-se mano Xereca do mar Se controla a vida e pôs-se mano Xereca do mar Vou tomar tada la fila pra comer essas putona Eu vou tomar tada la fila pra eu comer essas putona Toma xereca, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma xereca, toma Toma, toma